A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O Colóxio é inigente e aceita de atendimento. Amanhã, a gente não é atendente. Todas as vezes que se dedicam ao pai, foram protegidos. Seis dias assustam ao nome de vocês. Mudanças que sempre assustam. E aceita o início da maior atendimento das nossas vidas. Então, ensinam a brilhante de atendimento. O Colóxio é inigente e aceita de atendimento. Nós compartilhamos o nosso papel de dinheiro com as almas perdidas que não tentam aderir a verdade. Nós abriremos seus corações à palavra dele. Há muitos que reluíram. Temos isso todos os dias. Eles estão assustados. Eles não entendem. Eles não irão pedir ajuda. Aconteceu. Porque nós iremos até eles. Nós os encontraremos. Nós os acolheremos. Nós amaremos todos eles. Nós os colocaremos no caminho da salvação. Nós os acolharmos. Ou seja, nós os acolhemos. Nós estamos acolhermos. Nós estamos acolhendo. Nós estamos acolhando. O que é isso? 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 O que é isso?